Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um vídeo, mais um unboxing aqui para o nosso canal Dessa vez um brinquedinho legal e viral da internet Que eu vi, achei legal Meu filho ficou doido querendo Eu decidi comprar e presentear ele Antes de mais nada pessoal, nada que é dito no vídeo é recomendação de compra Mas quem se interessar, quem achar legal Vou deixar o link aí nos comentários, beleza? Então vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo Começar abrindo aqui né Eu vi, achei legal, parece um bumerangue Você joga e ele volta Meu menino ficou doido por isso aqui Eu vou comprar e presentear ele, está chegando época de natal Já está aqui Gostei Ele acende umas luzes, é tipo um bumerangue Você liga ele e joga Quando você joga ele volta Eu deixei, agora está tarde, já são 5 e meia da tarde Deixei justamente para filmar, gravar esse vídeo Nesse horário para a gente poder ver como é que ele fica Como é que fica aceso Se funciona legal, se ele vai ele volta mesmo Vamos terminar de abrir aqui Quem gostar desse tipo de conteúdo pessoal, já deixa um like aí, se inscreve no canal Dá essa moral, dá essa força Que eu estou sempre trazendo novidade para vocês aqui para o canal Entradinho USB Não USB tipo C, aquele USB normal Ele deve ser então bateria recarregável né Se ele ver o cabinho Tem isso aqui também, que eu ainda vou descobrir para que é Vamos lá Tem o manualzinho na caixa Acredito que a gente consegue desenrolar sem precisar ver o manual né Vamos lá Se não a gente recorre a ele né A gente volta para o manual Cabinho Pecinha que eu não sei para que serve Vamos descobrir E o Boomerangue Não sei como ele pode chamar disso aqui Aqui na caixa mostra A criancinha brincando Joga E ele volta Que mostra que você vai jogar ele para frente E ele vai retornar para a sua mão Vamos já testar ver se funciona mesmo né As cores Disponíveis E é isso Aqui na parte de baixo Tem a entrada de USB dele Já vi que essa parte aqui gira Aqui também Vou descobrir como é que ele funciona pessoal E volto para a gente testar Beleza Pronto pessoal Descobri Onde liga ele Aqui tem a entrada de USB para a gente carregar E desse lado Bem discreto Bem pequeno Tem esse botãozinho Vou tentar focar para vocês Aqui que você vai ligar Deixa eu ver se eu consigo Ele acende as luzes E ligou o ventilador É muito forte o vento Descarregou Vou botar para carregar Para a gente testar ele Pronto pessoal Vim aqui para fora Aquela pecinha que eu falei Que eu não sabia o que era Ela fica aqui Eu acho que é uma É uma forma dele Toda vez que bater Ficar seguro Não quebrar né Aquela pecinha bicuda Só encaixar aqui A gente veio para fora aqui Para testar Pedi aqui para a produção Segurar o celular Para a gente poder Ver se funciona mesmo Olha Acendeu É forte É muito forte o vento Olha Tem que ser dessa forma aqui Você vai jogar Deixa eu me afastar Será que vai dar certo? Vai jogar E ele volta Caramba É assim mesmo Acho que é assim Ou é assim Para deixar no chão Não Acho que é para jogar O vídeo era para jogar Eu vi o vídeo E ele começou a jogar A ver ele voltar Ele não para Estou tentando aprender Vamos lá É assim Acho que tem que jogar assim Tem que ter o vídeo para jogar Que demora para aprender Olha Joguei errado Mais uma vez Não Não estou sabendo não Pronto pessoal Depois de muito apanhar Eu aprendi como é Você tem que iniciar Com ele assim Que aí ele vai rodar Essa parte aqui Vai pegar em balo Aí que você consegue jogar ele E ele fica um tempo Suspenso no ar Se você segurar Que nem eu estava segurando Assim E jogar Não dá tempo De ele pegar em balo Ele vai cair Então eu vou pedir Para a produção segurar aqui Para a gente ver Se a gente consegue Dessa vez Botãozinho para ligar É aqui O botãozinho Liguei Aí quando ele embala Você consegue jogar Vamos lá É assim mesmo É Ó Legal De novo Ele vai voltar não Dependendo da posição Ele volta Ó Olha ele voltando Deixa embalar Quando ele embalar Você consegue jogar Isso é legal para duas crianças Uma jogando para a outra Vamos lá Vamos lá Vixe Jogar para cima agora Só para cima Para ver se ele volta No mesmo lugar Legal Beleza Vamos parar Caso eu não tenha mostrado É aqui Que liga e desliga E aqui é a entradinha USB Que carrega Consegui Legal mesmo Valeu pessoal